Ela vai voltar. É meu último sininho que eu vou lançar em 2020. Participação especial aqui no Na Rua. Salve. É uma música romântica, a busca. Fala um pouco da tua parte aí. Pô, então, a gente sente saudade de uma mulher, de uma princesa rebelde, que tá por deixar na espera. Que logo mais tá aí na pista. Fala aí tua parte que tá ali. Pô, eu tentei seguir o caminho dele, que a parte dele é um pouco mais romântica, até pelo fogo dele também. E eu tentei pra sequência, né? Todo romance começa com aquele fogo, depois começam os problemas, e aí o término do relacionamento, e a tentativa de volta, de reconciliação. Ela vai voltar e resume qualquer relacionamento de hoje em dia. É isso aí. Resume tudo que acontece hoje em dia com a galera que se relaciona, tem namoro, o caralho. E eu acredito que a galera vai abraçar. Ela vai voltar dia 11 de dezembro, aqui no canal mesmo, em direção do clipe. Já na pista. Guilherme Machado. E pelos bastidores aqui, caiu aqui na ragoa. Vai ter make-up, hein? Tem que ter make-up. Tem que ter. Graças a Deus isso não tá gravado. Graças a Deus. E a hora do dezembro, ela vai voltar. Uhul! Espero que vocês gostem, hein? Tamo junto!